Sejam bem-vindos ao Ateliê da Célia e vamos terminar esse arranjinho para vocês, ok? Vamos terminar. Vamos fazer a folhinha. A folhinha de ponto reto. Para vocês aí que acham folha difícil, você bota de um lado e de outro. Aqui, não bota aqui. Já desce um pouquinho e bota aqui. Bota a folha desse outro lado e já desce um pouquinho para cá. Bota do outro lado e desce um pouquinho para cá. Bota desse lado e desce um pouquinho para cá. Tá feito a nossa folha. Vamos bordar esse galhinho. Ponto de costura que é muito alinhado e muito pedido em todos os bordados encomendados. O meu é a primeira coisa que elas pedem. Ponto de costura, nó francês e ponto caseado, ponto reto. Elas pedem isso. Por quê? Porque esses pontos eu cobro mais barato. Entendendo? E aqui a gente vamos arrematar, que eu vou voltar fazendo a rosinha. Aqui. Aqui. Eu usei essa linha. E usei o restante dessa daqui. Ela é linha de meada, mas eu tirei e enrolei aqui. Entendendo? E essa aqui é a Suzy. Usei essa tesourinha, agulha número 12, esse paninho de gabardina. Vamos fazer a florzinha, que não tem nada de difícil. Ela é um pontinho miozote. Você coloca duas vezes ou três. Quantas vezes você quiser. Você coloca aqui. E depois vem pra cá. Pra cá. Depois você vem pra cá. Um. Dois. Depois por baixo mesmo. Passa para baixo. Já sobe do outro lado. Um. Dois. Tem que rodar. Porque você sabe que não se pode. Fazer um ponto desse aqui. De jeito nenhum. Com a. Baixo do parado ali. Num canto. Tem que rodar ele pra dar. Pra dar. Forma o ponto. Aqui você terminou. E. Só. Deu. Uma laçadinha. Porque aqui é mostruado. Se fosse pra. Entregar a freguesa. Daria duas vezes. Então. Se gostaram. Deixe seu like. Lá. Seu comentário. Quero bastante inscrição. Vamos arrebentar. Meninas. Eu deixo um beijo aqui. Pra todos os homens. Que estão bordando. Os rapazes. Os meninos. As meninas. Senhoras. E. Digo a vocês. Invista naquilo que vocês querem. Que mais na frente. Vocês não vão se arrepender. Ok. Beijo no coração de todas. Um ótimo final de semana. Tchau. Tchau.